Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Agora eu vou falar pra vocês um anime de uma topeira. Eu começo a imaginar só uma topeira, porque o cara é um escavador na verdade. Chama Guren Lagann, pessoal. Esse anime é muito bom. É um anime que eu assisti por acaso, assisti por assistir, mas o anime foi me conquistando episódio por episódio. Uma breve sinopse desse anime que é muito foda, quanto a história de um jovem e da civilização que vejo estar no espaço agora, eles estão dentro da terra. Eles moram lá dentro da terra, não sabem o que tem lá de fora, não sabem de nada, eles estão dentro da terra ali. Só que dentro da terra ali tem muito terremoto e tem pessoas que trabalham como escavadores e fazem rota de fuga, criam novas cidades, porque tem terremoto, mata as pessoas, é um migrante de cidade e tem esses escavadores. Bacana! Nosso protagonista é um desses escavadores, porém tem sua família morta em um desses terremotos. Isso faz com que ele fica numa bad danada, ele só quer focar no trabalho, em furar, furar, furar. E só tem uma pessoa que se importa com ele, seu melhor amigo, que é mais velho que ele e tal. Os dois tem uma amizade muito boa. E em uma dessas escavações ele acha uma pequena broquinha bonitinha, pessoal. Ele tá furando ali e tal, fazendo seu trabalho normalmente, achou uma broquinha. Passou um pouco o período, ele achou também um robô pequeno, tudo debaixo da terra ali e tal. E logo após ele encontrar esses artefatos, coincidência, né? Aí já é sempre assim, né? Uma criatura invade a cidade ali e começa a destruir geral. Nisso ele se vê obrigado ali a tentar fazer alguma coisa, ele olha aquele robô e começa a pilotar aquele robôzinho pequeno. Vence aquelas criaturas e consegue ir pra superfície. Eles tinham um sonho ali, mas eles não sabiam de nada direito. Consegue ir pra superfície ali e aí começa a jornada dessa criança legal juntamente com esse cara. Parece um anime paia? Sim! Mas não é um anime legal, é um pouco sério, tem mortes. Então muitas vezes você acha que ninguém morre? Morre sim. Então é um anime que tem uma pegada, parece que é infantil, mas não. É uma pegada mais séria, é legal, muito bom, tem bastante comédia, você chora de rir. É um anime muito foda. E você, já assistiu esse anime? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E aí 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 E aí